Fala galera, Venom 2 tá aí e hoje vamos falar tudo sobre o vilão do filme Carnage, o Carnificina. Criado pelo escritor David Michelini e o desenhista Mark Bagley, o personagem fez sua primeira aparição em Amazing Spider-Man nº 360 em 1992. Antes disso, a parte humana dele já tinha aparecido nos HQs, mas nunca totalmente transformado no Carnificina. Depois da simbionte do Venom ter supostamente morrido em uma batalha, alguém teve a brilhante ideia de prender seu hospedeiro, Eddie Brock, em uma prisão para humanos normais. Entre grandes aspas, já que o companheiro de cela dele era o assassino em série Kletos Cassidy, condenado à prisão perpétua 11 vezes. E os dois não se dão nada bem. A simbionte do Eddie Brock obviamente não estava morta, só descansando para se recuperar das últimas tretas e porque ela estava grávida. Ah, o milagre da vida. Tudo por causa do Thanos. Calma, calma, não é o que você está imaginando. Conforme explicado nas HQs do Venom de 2019, na época que o Eddie foi preso com Kletos, o Thanos estava fazendo o caos pelo universo em busca das joias do infinito. Sentindo esse distúrbio na força, a simbionte se multiplicou para garantir o futuro da espécie. Durante a sua licença maternidade, ela invade a prisão e resgata o seu hospedeiro, num timing perfeito, já que o Kletos estava se preparando para esfaquear o Eddie e conseguir a sua 12ª prisão perpétua. Durante o resgate, a simbionte pariu seu filhote ali na cadeia mesmo, mãe do ano. O recém-nascido grudou no primeiro hospedeiro que achou, Kletos Cassidy. A simbionte entrou por um corte na mão do assassino e se uniu ao seu sangue, por isso ele tem a cor vermelha. O vilão escapa da cadeia e começa uma onda de assassinatos, provavelmente adicionando mais umas centenas de prisões perpétuas no processo. As simbiontes são alienígenas parasitas chamados Klintar, e não são necessariamente malignas. O Venom explicou uma vez que a sua espécie tem o objetivo de melhorar o universo, porém os Klintar não conseguem criar nada sozinhos, por isso precisam se unir a criaturas que deem um propósito para eles, um sentido para a vida. E em troca desse sentido, a simbionte amplia todas as habilidades e potencial dos seus hospedeiros. Algumas simbiontes, como o Venom e o seu filhote Carnificina, são corrompidas e só conseguem se alimentar de emoções negativas, ampliando o lado ruim do seu hospedeiro. E pro azar de todo mundo, emoções negativas é o que o Kletos mais tem, já que o seu único objetivo é matar pessoas, o que faz o Carnage se tornar a simbionte mais forte e perigosa de todas. Duvida que ele seja tão ruim assim? Então olha ele arremessando um bebê pela janela. Além da super força, ele também é super ágil, tem uma regeneração muito boa, já que sobreviveu até depois de ser rasgado no meio pelo sentinela, no espaço. Ele também consegue imitar os poderes do Homem-Aranha, já que é filho do Venom e os simbiontes erdam todas as memórias dos seus antepassados. Então sim, ele sabe que o Peter Parker é o Homem-Aranha. Mas quem não sabe hoje em dia, né? Assim como o Venom, ele usa os tentáculos para lutar, mas de uma maneira mais mortal, criando lâminas, machados e outras armas, e até atirando pedaços dele mesmo como projéteis mortais. O Carnage também consegue grudar seus tentáculos e projetar suas memórias na mente do infeliz que estiver sendo atacado, torturando a pessoa com tudo de ruim que o assassino em série já fez. Nos quadrinhos, ele chega a ficar forte o suficiente para criar e controlar várias cópias dele, forçando pessoas a serem os hospedeiros, além de se alimentar das pessoas, conseguindo ficar gigante. Suas fraquezas inicialmente são as mesmas das outras simbiontes, ondas sonoras, fogo e magia. A simbionte foi corrompida pra sempre ao se juntar com o sangue do Cassidy, mas ele não foi o único hospedeiro do Carnificina, que já se juntou com muita gente temporariamente, inclusive com o surfista prateado, se tornando o Carnificina Cósmica. Isso mesmo, o Carnificina com poderes quase de um deus. Com essa junção, o surfista tem acesso a todas as memórias do Carnage, vendo que Cletus Cassidy teve uma infância cheia de abusos que o levaram a se tornar um assassino, e descobrindo que a simbionte o odiava, já que na época que o herói ainda era motoboy do iFood do devorador de mundos Galactus, ele encontrou um planeta cheio de simbiontes para o gigante devorar. A simbionte busca vingança, mas, felizmente, o surfista é mais forte e consegue expelir ela de volta pro Cletus. Mais recentemente, Norman Osborn, o duende verde, roubou a simbionte do Carnage que estava guardada em um cofre da SHIELD. A união dos dois criou o duende vermelho. E se você acha que já está ruim o suficiente, graças ao soro que dá poderes ao duende, a simbionte agora não é mais vulnerável a ondas sonoras e fogo. Inclusive, agora ele cospe fogo. Mas espera que tem mais. O Norman Osborn decide ser o vô do ano e coloca um pouco da simbionte no seu neto, Norm Osborn, e transforma ele no Goblin Child, a criança duende. Essa coisa nojenta que você está vendo na tela. Mas calma que ainda tem mais. Não, zoeira, era só isso mesmo. Mas não importa quem use a simbionte do Carnificina, ela sempre acha o caminho de volta pra sua alma gêmea, o Cletus Cassidy. Enfim, esse é o Carnage, o vilão que vai ser apresentado em Venom Tempo de Carnificina. E se você gostou do vídeo, curte e deixa um comentário pra ajudar o canal a crescer, além de se inscrever aí embaixo pra mais vídeos como esse. Até a próxima e valeu! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti